Fala pessoal, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Dando continuidade aos nossos vídeos de nostalgia, hoje eu quero falar sobre 10 curiosidades de um dos filmes mais clássicos lá da década de 80. E eu estou falando do filme Robocop 1, de 1987. Tem muita coisa legal para falar sobre esse filme e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, dois recados muito rápidos para vocês. O primeiro, se você ainda não conhecia o canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre o mundo da cultura nerd. Filmes, séries, quadrinhos colecionáveis e todos os assuntos fascinantes que nos unem aqui. E o segundo assunto, eu já falei para vocês que eu estou produzindo uma história em quadrinhos, uma HQ chamada O Esquadrão Fantasma, que eu estou adaptando para os dias de hoje as minhas brincadeiras de infância com os meus comandos em ação e meus action figures. E com artes do gênio Flávia Luiz, eu estou trazendo isso para um roteiro muito legal, galera. Essa história já está começando a criar corpo e eu estou disponibilizando para vocês a possibilidade de você se tornar um personagem desse universo do Esquadrão Fantasma, galera. Olha que legal esse conceito. Você, pelo valor de uma caricatura, você ganha um pôster digital em alta resolução como você sendo um personagem desse universo da HQ, sendo desenhado pelas mãos do artista Flávio Luiz. E o mais legal disso, galera, é que o seu personagem vai para o site oficial da HQ e no final do ano nós faremos um sorteio com todos os apoiadores que fizeram a sua caricatura e o grande ganhador vai aparecer na história, galera. Uma coisa muito legal dos quadrinhos brasileiros. Então, se você gosta dos quadrinhos nacionais e apoia essa iniciativa, eu convido vocês então para conhecer o site www.esquadrãofantasmahq.com.br Dados os recados, vamos ao que interessa então, galera. Arnold Schwarzenegger, Huttger Hauer e Michael Ironside eram os cotados para interpretar o policial Alex Murphy no filme Robocop de 1987. Só que o Arnold Schwarzenegger era um cara muito grande, dificilmente iam conseguir adaptar a armadura do Robocop no Schwarzenegger e a produção optou pelo Peter Weller, que ele tinha um físico de atleta e encaixou perfeitamente na armadura que eles estavam produzindo. O processo de fabricação dessa armadura levou aproximadamente oito meses e eles demoravam cerca de seis a oito horas para montar o Peter Weller como Robocop. Às vezes demoravam quase dez horas para montar o personagem para gravar uma única cena. Então vocês imaginem fazer isso todos os dias com o Arnold Schwarzenegger. O visual do Robocop foi inspirado em dois grandes nomes da cultura pop. Primeiro era o Juiz Dread e o segundo era o Homem de Ferro. Essa armadura deu muito trabalho nos sets de filmagem. Ela era muito pesada e fazia muito calor. A armadura pesava cerca de 30 quilos e o ator Peter Weller quase não conseguia se mexer dentro dessa armadura. As filmagens chegaram a ser paralisadas porque o ator não conseguia se mover com a fluidez que o roteiro oferecia. Então vocês imaginem que ele era um policial nas ruas de Detroit, mas ele andava muito lento e não conseguia desenvolver todos os movimentos que estavam no roteiro. Então eles tiveram que dar uma pausa na produção, contrataram um profissional de mímica e junto eles conseguiram construir todos os movimentos do Robocop para o filme. E foi muito difícil convencer a produção do filme de que o Robocop policial altamente sofisticado seria absolutamente lento e pesado. Depois de muita conversa, eles chegaram num acordo e o Robocop passou a ter os movimentos que nós conhecemos hoje. Ao todo foram construídas sete armaduras para o filme e o valor dessas armaduras chegou a aproximadamente um milhão de dólares. A armadura era o item mais caro de toda a produção do filme. Outra curiosidade muito interessante é que o Peter Weller não conseguia entrar no carro de polícia para fazer as cenas de perseguição, galera. Ele usava somente a parte de cima da armadura para fazer as cenas no carro. É tipo o William Bonner apresentando o Jornal Nacional de Cueca, tá ligado? Eu tenho certeza que ele só usa a parte de cima do traje e embaixo ali o cara tá de bermuda de cueca e de chinelo havaiana. O filme se passa em Detroit, só que 99,9% das cenas não foram filmadas em Detroit. Eles usaram Pittsburgh e Dallas para fazer as filmagens do filme, sendo que em Dallas tinha uma rua que estava em construção e eles autorizaram a produção a destruir aquela rua. Então todas as cenas de destruição que nós temos no filme Robocop eram uma rua em Dallas, galera. E por que eles não rodaram o filme em Detroit? Eu não sei! Porque na cidade não tinha prédios, não tinha nada futurista que remetesse ao futuro distópico que eles estavam propondo nesse filme. Robocop 1 tinha uma cena muito legal que foi cortada do filme, que é uma cena que mostraria o policial Robocop, o Alex Murphy, visitando a sua antiga casa para visitar a sua família. Só que chegando lá, ele não ia ser reconhecido por ninguém. O único que iria reconhecer o Alex Murphy seria o seu cachorro, galera. E eles acabaram optando por tirar essa cena do filme por achar dramática demais. As três diretrizes do Robocop são servir a confiança pública, proteger os inocentes e defender a lei, que é tudo baseado nos conceitos das três leis da robótica criadas pelo Isaac Asimov. Uma clássica cena do filme teve uma alteração brusca e eu achei que essa cena foi pra melhor. Vocês lembram a cena onde o Robocop consegue impedir um estupro? Onde o estuprador usa a mulher como escudo humano e o Robocop acaba atirando no meio das pernas da mulher entre a saia dela e acaba acertando o órgão genital do bandido? Essa cena seria muito diferente, galera. No roteiro original, o Robocop daria um tiro no rosto da mulher, o tiro passaria pela bochecha da mulher e ia explodir a cabeça do bandido. E não faria muito sentido o policial que estava ali defendendo os inocentes quase matar a vítima pra matar o bandido. Então eles optaram por mostrar o Robocop fazendo seus cálculos aritméticos e acertando o bandido sem causar nenhum ferimento à vítima. E a última curiosidade, e é uma curiosidade mais recente, é que o filme Robocop pode ganhar uma sequência direta dos filmes antigos, galera. E essa sequência envolve a mesma produção dos filmes originais. Só que agora, em função dessa pandemia, nós não temos mais nenhuma informação atualizada do projeto. E esse projeto promete mostrar o policial Alex Murphy nos dias de hoje, com todas as tecnologias disponíveis hoje. Como será que seria o Robocop nos dias de hoje? É a premissa desse novo filme que pode vir a ser produzido muito em breve, galera. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações e comenta aí. Qual outro filme você quer que eu traga aqui todas as suas curiosidades pra vocês? Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Um abraço a todos e até a próxima!